Bom dia, família! Como vocês estão? Gente, minha voz tá voltando, então eu quero avisar vocês que vai ter chuva de stories. Vocês se não aguentem, entendeu? E vocês estão me cobrando muito no direct pra falar a respeito dos produtos da Soft Hair. Pra quem não sabe, né? Eu recebi uma caixa recheada de produtos da Soft Hair. E eu testei durante uma semana e alguns dias todos os produtos. E eu vim agora contar pra vocês. Gente, já vou adiantando que eu tive dois queridinhos, mas queridinhos mesmo. Que foram, assim, essenciais pra mudança do meu corpo, né? Pra vocês que estão me acompanhando, sabe que agora eu tô malhando direitinho, tô me alimentando direitinho. E fazendo massagem modeladora também. E esses produtinhos foram essenciais nessa rotina. E eu vou mostrar pra vocês, pra vocês terem só uma noçãozinha de como é. Vai ser um tchum tchum com ela, um tchum tchum com ela, vem jogando. E aqui... A noite foi a porta pedrinho, que hoje me tem flamengo na despertadoria. Junta a inferência junina e vocês aí preocuparam com o dia dos namorados. Ah, para, né? Vai comer milho. Não, mas eu quero comer milho de casalzinho. A dama, vagabundo, não come espaguete. Um do lado do outro, comer um milho. E eu só me escoitando aí. Uai, quem concorda respira. Ô gente, vocês acham que a minha vida da Lívia, a gente combina pra fazer vexame? Mas não. É a vida mesmo assim, entendeu? A vida tem castas. Hoje eu levei meu capacete. Que a Lívia falou que ia subir o morro da minha casa de uma roda. Porque a moto dela tava filé, né? Eu falei, ah, então eu vou levar meu capacete e eu vou com ela, né? Pra casa. Nossa, palavras se concretizam, gente. Pois é. Cuidado com o que você fala. Ela vai ter que subir de uma roda mesmo, que a outra não tem mais. Simplesmente o pneu furou. Boa tarde, meus amores. Hoje eu tô aqui com a minha nova cozinheira. Vai lavar os pratos pra mim? Ai, dê. Amiga, carro shape. Ixi, aqui, nesse caso aqui. Eu vou dizer que os dois. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Retorno a moção de novo. E eu quero que todo mundo reagir aqui, valendo um piquezinho, né? De 10 contos, pra quem mais reagir aqui, ó. 10 contos. Vamos ver quem vai reagir, viu? Bom dia pra todo mundo. Vamos começar os históricos. Agora vamos conhecer Beto 2.0. Bota aí, Beto. Nossa, pode ver 2.0. Beto 2.0. É a Ruivinha. Eu gosto de Ruiva, Beto. Galega, ó. É linda nossa amostra. Olha o cabelo nos olhos. Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caído no mar Sem você não sou homem de verdade E na sua cara, velho Eu quase estivesse... Boa tarde, meu pessoal. É bom dia. Eu não sei. Tá tudo misturado. Mas ótimo dia pra todo mundo. Deus abençoe. Uma nova caminhada. Uma nova história. E vamos pra cima, né, velho? Vamos pra cima. Pra cima. Meus cumpadinhos, eu trouxe um negócio muito importante pra vocês. E muito bom. Vocês vão precisar, ó. Gastar não. Tá bom. Como vocês querem, junto comigo. Agora, família, posso ser brigadeiro. Vou explicar passo a passo pra vocês. Primeiro, se cadrasta. Se cadrasta, vou lançar um negócio pra vocês. Gratuito. E eu vou mostrar como é que vocês podem ganhar. Vocês não vão pagar não. Então, gente, sobre o joguinho que eu quero falar pra vocês. Prestem atenção, tá? Ele é um jogo que você joga através do celular. E depois você faz o Pix direto na sua conta. É, meus cumpadinhos. É maravilhoso. Todo mundo merece ganhar algo na vida. Todo mundo merece sonhar, realizar. Então, é isso. Quem, quem tá junto com o Ibu e quer ver o negócio gerar, já se cadrasta. Se cadrasta que é passo a passo. Clique agora no primeiro link da descrição. Ou então, vá nos comentários e clique no link com bônus.